Fala aí! Eu sou o João Vitor do Responde Aí, e hoje vamos bater um papo sobre impulso e quantidade de movimento linear. Bora lá? Bom, pra começar, imagina o seguinte, você tá parado lá, e na sua direção tá vindo um carro e uma bola, os dois têm a mesma velocidade. Você vai preferir ser acertado pelo carro ou pela bola? Obviamente pela bola, né? Mas por que existe essa diferença? Por que elas não causam a mesma reação quando ocorre o choque? É isso que a gente vai estudar hoje. Pra começar, a gente precisa falar sobre quantidade de movimento linear. A quantidade de movimento linear, ela é denominada pela letrinha G, que dá pra gente nada mais ou menos que o produto MV, ou seja, M é a massa, V é a velocidade. Lembrando que G e V são vetores, ou podem ser os módulos desses vetores. Mas isso só ocorre quando algum corpo tem massa e esse corpo tem velocidade, ou seja, tá tendo uma certa velocidade aí. Dessa forma, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. A primeira delas é o seguinte, como isso aqui são vetores, e aqui é um produto por um escalar vezes um vetor, a gente sempre tem que G tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, beleza? Uma segunda observação é a seguinte, a unidade de quantidade de movimento linear, ela é quilograma metro por segundo. E por último, muitas vezes em vários exercícios, ao invés de estar a quantidade de movimento linear, vai estar lá momento linear, ao invés de movimento linear. Beleza? Então, essas são algumas consideraçõezinhas aí sobre quantidade de movimento linear. Agora vamos falar sobre impulso. Impulso é uma relação entre força e o tempo que essa força está atuando. Imagina lá quando você está na piscina e você dá um impulso. O que está acontecendo? Você está aplicando uma certa força na borda para você poder mergulhar na piscina dentro de um certo tempo. Então, o corpo tem que ter essas mesmas características. Ele tem que ter um certo movimento, tem que estar tendo uma certa força no corpo. E aí o impulso, quando a força é constante, ele vai ser F vezes ΔT, beleza? E uma observação muito importante é, o impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido da força, visto que o impulso e a força aqui são vetores. O ΔT é um escalar. Então, quando a gente usa essa fórmula aqui, a gente está mostrando que o I tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor F. Bom, agora é muito bonitinho quando a gente está usando a força constante. Mas, e quando a força não for constante? Como que a gente vai resolver? Bom, quando a força não é constante, a gente só pode resolver usando o quê? Integral, certo? E aí a gente vai ver que o impulso vai ser a integral da força não constante que está sendo aplicada dentro do tempo. Só que não existe só essa maneira de você resolver. Existe também através do gráfico. Então, se por algum motivo você ganhar um gráficozinho na sua questão, no seu exercício, na sua prova, você pode resolver esse gráfico usando a área. Então, a área do gráfico força vezes tempo tem que dar exatamente o impulso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, em verde aqui, uma certa força que não é constante, está vendo? Ela está crescendo de acordo com um certo tempo. Se eu quisesse achar o impulso dessa força, é só eu resolver essa área aqui de vermelho. Beleza? Bom, agora que a gente tem caracterizado a quantidade de movimento e impulso, a gente pode usar o nosso teorema impulso-quantidade de movimento. Bom, o impulso produzido pela resultante de um corpo, ele sempre é igual à variação da quantidade de movimento. Essa é uma frasezinha clássica que está caracterizada aqui pela essa fórmula. O impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento. Show? Bom, dessa forma, a gente sabe que o impulso vai ser a força vezes o tempo, então é F vezes T, e ΔG vai ser M vezes a variação aqui da velocidade, né? Porque se é a variação da quantidade de movimento, a massa é sempre fixa, o que muda é a velocidade. Então, a variação é sempre a final menos a inicial. Então, aqui a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou ainda, se você quiser, você pode escrever isso de acordo com as coordenadas de cada eixo. Porque como isso daqui é um vetor, né? Esse vetor pode ter um componente ou em 2D ou em 3D. De uma maneira geral, colocando aqui os em 3D, você pode fazer para cada tipo de eixo. E aí você vai ter essa mesma fórmula, só que ao invés de F, você vai ter Fx. Ao invés da variação da velocidade, você vai ter a variação da velocidade em X. Aqui tudo em Y e aqui tudo em Z. Beleza? Bom, e aí agora a gente vai usar a parte da conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento, ela só existe quando ocorrem colisões. Em geral, as colisões ocorrem muito rapidamente. E aí quando isso acontece, a gente fala sobre conservação de energia. E aí quando a gente tem a colisão, a gente mantém a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final. E aí dentro disso, a gente tem dois tipos de colisões. A primeira colisão é a colisão elástica. E a colisão elástica, ela é dada quando a variação da energia cinética, ela é igual a zero. Ou seja, a energia cinética, ela vai sempre ser constante. Se você pegar ela no início, pegar ela no final, ela vai ser igual. Por isso a diferença entre elas é zero. E o segundo caso é a variação de energia diferente de zero. Ou seja, é uma colisão inelástica. E nesse caso, a energia cinética não se conserva. Porque a diferença entre elas não é nula. Então elas não são iguais. Ou seja, a variação da energia é diferente de zero. A energia final, ela é diferente da energia inicial. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!